Bom dia, o Jornal da Manhã desta sexta-feira começa falando do resultado desanimador de uma pesquisa realizada em todo o país. De acordo com o levantamento, jovens em grande idade são os mais penalizados no mercado de trabalho. Conforme o estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os jovens têm mais dificuldade para conseguir emprego e estão mais vulneráveis a uma possível demissão. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os jovens têm menos chance de contratação e são mais suscetíveis a demissões. De acordo com a pesquisa, os jovens enfrentam mais dificuldades para ingressar e se manter no mercado de trabalho por terem menos experiência e por demandarem mais treinamento, na comparação com outros trabalhadores. É o que confirma o consultor de carreira Fernando Stefanosky. O que nós indicamos até como um conselho para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e desejam ter sucesso, investir em conhecimento, inteligência emocional, saber que a capacidade técnica é um fator de entrada. Mas para você continuar em algum lugar que você deseja, tem sonho, tem paixão por aquilo, é necessário você valorizar o seu comportamento, o seu caráter, os seus valores. Isso é muito importante e fator decisório. De acordo com a carta de conjuntura publicada pelo Instituto esta semana, o crescimento da população ocupada diminuiu ao longo de 2018 e na passagem do ano. No trimestre formado pelos meses de novembro e dezembro do ano passado e janeiro deste ano, a taxa de crescimento da ocupação foi de 0,9%. Entre as pessoas de 18 a 24 anos, não houve crescimento, e sim retração, de 1,3%. A Renara se formou em psicologia em julho do ano passado e durante dois meses esteve em busca de emprego, que veio a conseguir há duas semanas. Geralmente quando as empresas publicam vagas, elas exigem experiência. Então quando a gente sai da faculdade, o que a gente tem como experiência é estágio. E muitas vezes o estágio não é tão bem visto nas empresas, né? Então eu fiz o que veio na minha cabeça. Vou enviar os currículos, né? E recorri à minha antiga empresa. Eu já tinha tido experiências anteriores. Então, na minha cabeça eu tinha que correr atrás de recolocação no mercado. Não tinha em vista em procurar algo na minha área, porque eu já tinha procurado. Não tinha nada para psicologia. Então recorri a qualquer vaga. E lá não compensava para mim, porque era o dia inteiro, o salário não me satisfazia. Então optei por não aceitar a proposta que me fizeram.